Quando eu falo de igreja, todo aquele que é cristão, que é a nova criatura, que nasceu de novo, que é templo do Espírito Santo, ele tem que congregar. A igreja, digo igreja, templo, ela não gera salvação, mas é o lugar dos salvos. Onde os salvos se encontram. Exatamente. Quando a obra de Cristo é gerada na minha vida e eu vivencio essa alegria da salvação, eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Afinal, eu estou ali em comunhão com os meus irmãos e juntos em comunidade estamos adorando a Deus. Eu gosto muito do povo hebreu, de tantos salmos que há, um dos tais é o cântico, os cânticos, as peregrinações. E esses cânticos eram entoados enquanto o povo peregrinava até a Cidade Santa, especificamente para participar dos momentos festivos diante do templo. O templo, na mentalidade do povo hebreu, não está somente no centro de Jerusalém, mas está no centro da espiritualidade do povo. Então o povo tinha como alegria, como prazer em estar diante do templo para participar de momentos festivos. E eu penso que essa herança, ela foi herdada pelo povo cristão. É gratificante, é prazeroso, é maravilhoso quando estamos juntos em comunhão adorando a Deus. A igreja, como instituição, ela não é capaz de gerar salvação, mas quem é salvo tem prazer em estar inserido nela. A igreja, como instituição, ela não é capaz de gerar salvação, mas quem é 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 salvação.